Sei lá, nem sei por onde começar Não te liguei, nem te avisei Mas eu cheguei, pode escutar Minhas histórias vou contar bem devagar Não tô apressado Não precisa parar na minha frente Perguntar se eu tô cansado Aliados verdadeiros, raridade certa Sou maluco, mas mantenho minha mente aberta Não adianta dar um rodo e quebrar minhas pernas Não me ataca, não me inveja, babaca Me erra, sei que tu se esforça muito pra ser bom da cuca Prefiro ser natural e mantê-la maluca Nas palavras, um ótimo dicionário Os versos elaborados, simples, diferenciado No estilo tá liso de ser a gira e de pensar No som é toma lá da cá e eu não vou parar Só gravei nessa batida para te deixar bem claro Que em qualquer ritmo nós tamo adaptado E se for pra contar a história, mano, aí que ferra Pra cada letrinha pesada eu tenho que ter uma queda A minha tese é essa, eu já me acostumei com ela A rua é nós, as favelas, o escadão e as vielas É por isso que em qualquer quebrada eu entro e saio Não pago de simpatia pra ficar conceituado Sou originalizado, vivo passo e relato Caso tenha se atacado, parabéns, passou de estágio Bel, 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 bel Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.